São quantos anos, né? Aqui. Pois é, você acha que não pode ser isso também, essa quantidade de raiz aí embaixo? O que a gente tem percebido é que, quando você tem um poro que ele é contínuo, para criar um poro contínuo, essa raiz está aqui, ou qualquer uma dessas, ela vai morrer, vai decompor, não é isso? Vai liberar nutriente ali? Sim, vai. Vai decompor, matéria orgânica vai aumentando. Nessas raízes aqui, talvez esse diâmetro menor esteja muito mais associado ao sistema, que é o quê? Soja, milho. Porque as raízes de milho, sim, tem um diâmetro de raiz menor, mas são mais volumosas. A raiz de soja não é tão intensa. Então, as raízes de algodão estão aproveitando aquilo que as raízes de milho fizeram por seus vinte e tantos anos aí, de cultivo. Vocês acham que uma planta está perdendo energia fazendo isso daqui? Não? Se vocês arrancarem essa planta no campo, aí por cima, como que seria o diagnóstico? Condimentação. Compactação. Compactação. Olha a quantidade de voltas que ela foi dando, né? Pode só olhar isso aqui e você fala, não, tá bom. Aí você arranca uma planta dessa no campo, aí vocês imaginariam que seriam assim? Aí você fala lá para o produtor, aí o produtor vem com aquela ideia, que é o comum que chega para a gente, fala, olha o pouquinho de raiz que eu tenho em uma planta de algodão. Isso daí é aquele caso dos até os dez centímetros mais duro lá. Aí isso daqui é o caso do Kia, hoje tem muita discussão, as plantas estão perdendo a raiz pivotante. Então, vamos lá para a gente, vamos lá para a gente, vamos lá para a gente.